O que você acha dos ministros mais ideológicos, da linha mais ideológica do governo Bolsonaro, como Ernesto Araújo nas relações exteriores, Ricardo Vélez na educação, Adamares Alves no Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos? Até agora eu não vi nenhum absurdo, nenhum problema em termos de políticas públicas como vem sendo alardeado por setores da imprensa ou militância de esquerda como um grande absurdo. Eu acho que existe um certo preconceito contra essas figuras, eu não concordo 100% com elas, mas respeito o posicionamento delas e não acho que seja... O Ernesto Araújo fala em alarmismo climático, em globalismo, você concorda com essas posições? Eu concordo quando ele fala, e eu acho que isso deve ser esclarecido com bastante veemência, concordo quando ele fala, por exemplo, no antiglobalismo. O que é o globalismo? É uma força supranacional impondo as suas vontades dentro de um governo que se diz soberano. Mas você acredita que haja essa força? Você acredita que haja essa consertação com esse propósito específico, objetivo de... O que existe está posto e é muito claro. A gente tem a ONU, por exemplo. Que aí surgem milhões de teorias conspiratórias, né? Não, calma. Globalismo não tem nada a ver com a teoria conspiratória. Surgem a partir disso, a partir dessa ideia. Mas aí, com a teoria conspiratória, pode surgir a partir de qualquer coisa. O ponto do globalismo é a existência de forças supranacionais que impõem as suas vontades não democraticamente em nações soberanas. O que isso quer dizer? Você tem a ONU, por exemplo, que não é eleita democraticamente, não é a população do Brasil, não votou para nenhum conselheiro da ONU, nem nada do tipo. Mas são os nossos representantes eleitos democraticamente pela população. Não são também. Os conselheiros, não é nenhum parlamentar que faz parte das... Não, não, claro. Não é nenhum parlamentar eleito que faz parte das comissões da ONU, não. São apontados pelo presidente da República ou pelo ministro das Relações Exteriores, quer dizer, são representantes. Também não necessariamente. Muitas vezes você tem o processo de indicações de governos anteriores ou mesmo intra-ONU a decisão dentre os próprios países membros e uma reunião dentre os próprios países membros de qual país vai participar de qual conselho e qual perfil de pessoa vai ocupar qual cadeira e qual conselho. Então, eu acho que isso... Nisso eu concordo com ele, que eu acho que o país tem de ser soberano e tem de só se submeter às próprias leis, mas ser contra o globalismo não significa ser contra a globalização, não significa ser contra fazer comércio com diversos países do mundo inteiro, não significa ter relações bilaterais de comércio, significa simplesmente você manter a soberania do seu país sem se submeter a nenhum tipo de entidade supranacional autoritária.